A CVM se posicionou sobre a regulação dos criptoativos no Brasil. Entenda agora o que isso significa. Aí, como tudo que acontece no mercado de cripto, quando tem esse movimento de veio para ficar, está crescendo, destaque do Brasil e da América Latina, tem ali a questão do regulador olhando como garantir que esse crescimento vá numa direção de não ter o inverno de novo. E aí o Brasil, nesse sentido, tem novidades e a gente dá as últimas vezes que a gente falou, a gente falou mais em relação ao Banco Central. Dessa vez, quem se pronunciou sobre foi a CVM. Eles lançaram, né? Então, assim, tem o projeto de lei que está pretendendo regular o setor, está em tramitação legislativa, mas a CVM publicou um parecer com orientações sobre o mercado de cripto, né? Então, para poder melhorar os entendimentos enquanto o projeto de lei está andando. Obviamente, né? Apesar de eles fizeram um parecer para consolidar o que é a compreensão, né? A compreensão da autarquia sobre o mercado de cripto, mas, obviamente, ela é aplicável só aos ativos digitais que forem classificados como valor imobiliário, porque é o que está dentro do guarda-chuva da CVM. De qualquer forma, o parecer vem para trazer limite de conduta do órgão em relação ao criptoativo, né? Então, formas de regular, de fiscalizar, como corrigir, isso já dá a ideia garantir algum grau de previsibilidade e segurança enquanto não tem um marco regulatório próprio aprovado. E aí tem algumas categorias, assim, que eles abordaram que foi interessante de ver. E aí, em relação, né? Obviamente, ao cripto, apesar de já estar avançando para não ser usado só como investimento, mas ali eles estão falando desse objetivo, né? Porque, enfim, CVM. Então, uma coisa que foi interessante, que é uma discussão global, internacional, nos Estados Unidos está acontecendo muito, é que a CVM se colocou receptiva a tecnologias relacionadas ao universo cripto e expressou que a tecnologia em si não está sujeita à regulamentação no âmbito ali do mercado, do guarda-chuva da CVM. Eles falam assim, não, é a aplicação enquanto valor imobiliário. Então, eles não vão olhar para regular a tecnologia, eles vão olhar para regular as aplicações dessa tecnologia que possam ser classificadas como valor imobiliário. E essa discussão de como classifica, regula a tecnologia, regula a aplicação, isso é uma discussão que está sendo bem forte no mundo. E a CVM foi, né? No parecer, indicou que ela está indo para esse lado, de, ó, apoia a tecnologia, apoia o desenvolvimento de aplicações, mas quando elas entrarem dentro do que a legislação classifica como valor imobiliário, ela tem que respeitar o que a gente já tem de normas estabelecidas. Então, isso foi bastante importante para o mercado entender esse tipo de... Dar algum grau de segurança jurídica, né? Ainda que não seja uma norma, seja um parecer. Eles também fizeram uma... Propuseram, né? Uma taxonomia para enquadrar tokens, o que é bom, porque tem, de novo, um dos grandes debates que a gente falou no último vídeo é como classifica, como define. A CVM trouxe uma proposta de taxonomia, então eles falaram que tem... Eles classificaram como tokens de pagamento, que são aqueles que buscam replicar as três funções da moeda. Tokens de utilidade, que são os usados para aquisição, né? De um produto ou acessar um produto ou serviço. E os tokens referenciados a um ativo, que podem ser tanto fungíveis quanto não fungíveis. E aí eles dão exemplos das NFTs, no caso, as não fungíveis. Mas as stablecoins também entram nessa classificação, porque elas podem ser reverenciadas em outro ativo, em uma moeda. E aí um destaque... Primeira vez que eu li, eu achei esquisito, porque eu diria, ué, por que a stablecoin não é um token de pagamento? Ela tenta replicar as três funções da moeda. Mas, na verdade, a CVM no próprio parecer ressalta que a compreensão é que não são excludentes. Então, o mesmo ativo pode estar dentro de mais de uma categoria da taxonomia. A depender de como ele se enquadrar, ele vai ser classificado ou não como um valor mobiliário dentro ou não do guarda-chuva da CVM. Então, uma stablecoin pode ser tanto um token referenciado a um ativo como um token de pagamento. Nada impede. Uma stablecoin tipo a Terra Luna, no caso da Terra Luna, que é algorítmica, ela não é referenciada em um ativo. Ela é um token de pagamento. Então, depois que você entende que não é necessariamente excludente, a taxonomia faz um pouco mais sentido. E, de novo, é importante, o objetivo deles é garantir essa previsibilidade, dar algum grau de segurança jurídica para o mercado para tipificar. Porque o que eles estão falando é o que for valor mobiliário, o que puder ser classificado como valor mobiliário, vai ser cobrado que cumpra tudo que a CVM estabelece de normas. E aí, eles criam essas taxonomias e a tipificação para poder ajudar na classificação. Porque nem todo criptoativo vai entrar dentro desse guarda-chuva. Então, eles falam que eles orientam os agentes do mercado para avaliar os atributos de cada criptoativo para poder classificar, para poder entender o que eles vão estar cobrando. então, tem um foco bem grande do parecer em transparência, de que eles vão cobrar as regras de transparência que já são contempladas na legislação atual para outros valores mobiliários. Eles reforçam as recomendações de fundo de investimento, que tem que ter divulgação de informação sobre risco, principalmente, eles destacam em relação à NFT. Então, assim, no meio desse cenário que na América Latina cripto está sendo resiliente, apesar do inverno, o mercado brasileiro resolveu apostar em regular a CVM, que vinha falando menos, o Banco Central vinha sendo mais vocal. A CVM resolveu colocar ali o parecer dela, as diretrizes que ela vai seguir. E isso é importante para que continue crescendo, para que esse ambiente de resiliência na América Latina, em especial no Brasil, siga em frente. Além da CVM, o Banco Central também está sinalizando. Dá para ficar relativamente claro, agora saiu o último relatório, o Banco Central vai acompanhar a volatilidade dentro do setor cripto, e a ideia é começar a se proteger contra eventuais choques macroeconômicos. Aliás, ele acompanha esse cenário internacional também, ele está tentando entender como é que o mercado criptoativo está se comportando não só no Brasil, mas também no mundo. A gente viu agora, o Brasil é relevante na América Latina e ele é um movimento relevante no mundo, em movimento cripto. E aí, talvez o interessante seja também a gente passar para uma parte, talvez seja mais do que só a parte internacional, mas um movimento mais macro, porque a gente já falou aqui várias vezes também no canal, está muito claro que o setor cripto está começando a ficar muito imbricado com o setor de finanças tradicionais. Então, esse olhar do Banco Central não é só para ver se o movimento cripto está sendo mais no sentido de valorizar ou desvalorizar, mas o quanto ele está começando a ficar mais imbricado com as operações de entrar de fim do sistema financeiro tradicional. E aí, naturalmente, essas novas ferramentas, o que a gente vê, por exemplo, do DeFi, é por isso que a gente presta atenção no que está acontecendo no movimento do DeFi, é uma das formas mais relacionadas a esse movimento de imbricação com o setor tradicional. Você tem vários movimentos de investimento, você tem movimentos de empréstimo, isso tudo está no nosso IP, para o pessoal que está em casa pode ver isso com o maior detalhe. E tem um lado que coloca risco, mas também tem um lado que também coloca benefícios, porque o criptoativo, na verdade, é um dos principais setores que pode capacitar o próprio Banco Central e o sistema financeiro brasileiro a você promover mais inclusão financeira. E isso tem a ver diretamente com os recursos tecnológicos que são disponibilizados a partir dessa nova realidade cripto. O que está disponível no ecossistema cripto e na Web3 tem uma possibilidade muito grande de ser incorporado pelas finanças tradicionais e aí você ter redução de custos que viabilizem uma integração maior das pessoas, uma maior inclusão financeira, não só das gerações que estão atuais, mas no mercado atual, mas também das gerações futuras. Então, a gente está vendo essa lógica do potencial de inclusão financeira como algo muito real e a ideia de você ter protocolos que reduzem o custo e o tempo do desenvolvimento de novos produtos financeiros pode trazer o empreendedor para um foco maior no produto e uma viabilidade dele ter um grupo maior de consumidores para os produtos e serviços financeiros que ele vai começar a disponibilizar. Então, a gente vê o lado negativo de cripto, mas também tem um lado positivo e esse lado positivo tende a crescer, porque essas tecnologias vão ser cada vez mais implementadas nos sistemas financeiros tradicionais e o benefício mais óbvio é a inclusão. A certeza que se tem é que nessa lógica de tecnologias cripto, universo cripto crescendo, avançando no Brasil, o projeto de 2023 que vai ser muito falado vai ser o Real Digital. E aí, obviamente, estaremos aqui para comentar. Então, é só vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho e até semana que vem. Se inscreve, gente. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.